Música Superior Tribunal de Justiça decide que compartilhamento de informações de banco de dados exige notificação prévia ao consumidor. Muitas vezes no ato de uma compra ou até mesmo nas redes sociais, fornecemos certas informações para fins de cadastro. Se essas informações forem compartilhadas sem a autorização prévia do consumidor, o gestor do banco de dados pode ser responsabilizado. A terceira turma do STJ chegou a esse entendimento após negar o recurso de uma empresa gestora de dados que foi condenada a indenizar um consumidor em R$ 8 mil pela comercialização indevida de informações pessoais e sigilosas. A empresa alegou que não haveria necessidade de notificação prévia com fundamento no artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor e que o cliente não comprovou a ocorrência de danos. Mas a relatora do caso no Superior Tribunal de Justiça, ministra Nancy Andrigue, pontuou que deve ser observada a regra do inciso 5 do artigo 5º da Lei 12.414 de 2011, a qual assegura ao cadastrado o direito de ser informado previamente sobre a identidade do gestor e sobre o armazenamento e o objetivo do tratamento dos dados pessoais. Para a ministra, é importante considerar as exigências da lei quanto o dever de comunicar por escrito ao consumidor a abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo, quando não solicitada por ele. Na hipótese do compartilhamento das informações sem a prévia informação, como ocorreu no caso analisado, o dano moral é presumido, sendo desnecessário ao consumidor comprovar prejuízo.